Passei o dia todo pensando em você Ainda não encontrei o antídoto pra te esquecer Como que eu faço pra tirar da cabeça Se deu checkmate no meu coração Ou não, ou não Oh amor, onde cê tá meu amor? Aonde você foi parar? Vou te esperar no mesmo lugar, eu vou Amor, preciso do seu calor Preciso da sua brasa I don't wanna live forever Cause I know I'm believing in vain I don't wanna fit forever I just wanna keep calling your name I tell you come back home Vem me lá me da sua mão Pense bem antes de agir I just wanna keep calling your name I don't wanna keep calling your name I don't wanna keep calling your name Minha mente é mal como o sol Diz que solta aqui Minha mente é mal como o sol Diz que solta aqui Minha mente é mal como o sol 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 E toda noite E toda noite Minha mente é mal como o sol Diz que solta aqui Tô querendo você só pra mim Ô menino, eu não vi nada igual nessa vida Até nossa loucura combina Cola esse sorriso no meu Traz o amor que prometeu Ô menino, 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 menino Até nossa loucura combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Sorte é te encontrar, o azar de quem perdeu Você I don't wanna live Forever Cause I don't wanna believe in you pain I don't wanna fit Wherever I just won't keep that calling in name Until you come back home Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser, deixe-me ir Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser, deixe-me ir